Senhora Presidente, então eu quero partilhar com vocês uma conversa que tivemos a semana passada aqui em plenário, uma indicação ao Executivo, ao Prefeito, o pedido da iluminação de LED para a estreia do Esporte Clube Juventude na Série A, que ocorrerá amanhã. Então foi atendida essa indicação, o entorno do Alfredo Giacone está todo iluminado com LED. Isso trará uma nova visão para a cidade de Caxias do Sul com mais segurança e mostrar para todo o país. Bem como aproveitamos a nossa agenda com o Prefeito ontem e indicamos para que seja feito também ao redor do estádio da Ser Caxias, que vai estrear no final de semana na Série C contra o Ipiranga. Então é importante mostrar nossa preocupação com toda a cidade. Minha identificação com o Esporte Clube Juventude, Atletique, perdão, corrigindo então, contra o Atletique na Série C, o Ser Caxias. Nossa preocupação, independente da minha identificação, o meu amor pelo Esporte Clube Juventude, a preocupação e o cuidado é com toda a cidade. Assim como também fizemos uma indicação ao Executivo para criarmos um espaço, um vestiário coletivo aqui próximo. Pode ser aqui no Legislativo, no Executivo. indicamos alguns espaços para que os servidores, as servidoras, possam utilizar meios alternativos de transporte. Vir de bicicleta para seu local de trabalho, ter um local adequado então para a troca de vestimenta, para sua higienização e assim executar suas funções durante o dia, bem como aqueles que utilizam seu intervalo de almoço para a prática esportiva. reafirmo então nosso compromisso com o esporte, com toda a comunidade Caxias do Sul e agradeço ao prefeito municipal por estar atento às demandas e nos atendendo dentro das possibilidades. Era isso. Muito obrigado.